da melaleuca também, tem bastante malaleuca aqui nessa variedade, aqui a sua semente da malaleuca, aqui são suas sementes, aqui são as flores e aqui são o caule dela, aí a semente da melaleuca, tá bom? Já tá secando, mas já acabou de terminar essa planta aqui da melaleuca, já tá bom de colher a semente dessa espécie aqui, tá bom? Então tá aí, mais um vídeo pra você, fica com Deus e um forte abraço pra vocês.